E finalizando, então, com a frase do Ariano Suassuna, que eu acho que é uma pessoa genial, né? Todo mundo aqui já ouviu ele falando, tem um monte de vídeo dele atualmente na internet. E a medicina, a gente sabe que é uma ciência de verdades passageiras, né? Mas que é sempre importante que a gente faça o nosso melhor em todos os momentos, né? Então, essa frase dele, como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. E esse acaba sendo o objetivo de tudo que a gente faz, né? De tentar sempre fazer o nosso melhor, sempre nos colocando... Acho que a empatia é o que acaba definindo tudo. A gente sempre tem que se colocar do outro lado e tentar fazer para ele o que a gente gostaria que fizesse para a gente, tanto para a criança quanto para os seus pais, né? E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, em especial a pessoa que vocês sabem que vai ser homenageada agora, porque se aposentou na semana passada, que acaba sendo o grande exemplo para todo mundo. Tudo isso que eu falei, acho que a principal pessoa que sempre insistiu muito com tudo isso, em todas as visitas, que insiste muito nisso, no ensinamento, tanto para os residentes quanto para os assistentes, da gente sempre considerar qualidade de vida mais do que orgulho do cirurgião, é sempre isso, que sempre se posicionou do outro lado e ensinou isso muito para a gente, que é o professor Wenz, que está aqui nessas várias fotos aqui, né? Aqui ele com seus filhotes aqui, eu, né? Meu irmão, Eduardo, a Cláudia, a nossa equipe lá do ICR, ele aqui operando, acho que ajudando o Nelson no transplante, e aqui com o seu superfusca, tá? Muito obrigada a todos. Obrigado, professor. Excelente apresentação. Como é bom ver o trabalho da equipe de vocês, que a gente já conhece há bastante tempo, e sabe o que se importa para valer com a qualidade de vida e o conforto dos pacientes. A professora Ueni já está na tela. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Vou convidar para participar do debate, da homenagem, professora Magda. Bom dia, professora Magda. Bom dia, nossa, que aula emocionante, hein? Eu, assim, vi o quanto a cirurgia pediátrica e a pediatria são uma coisa só, não é? No fundo, somos todos pediatras, e cada um atua de uma maneira diferente, pensando que o nosso trabalho é importante para a vida toda, né? Então, realmente, eu fiquei... Quer dizer, eu não fiquei surpresa do jeito que eu convivo e sei dessa preocupação, dessa equipe maravilhosa, mas fiquei muito emocionada de ver tantos exemplos, tantas situações, a incorporação dessa ideia do nosso compromisso com o paciente de longo prazo, da nossa responsabilidade. Quer dizer, eu vi vocês como pediatras, né? Pediatras que operam, né? Que sabem operar. Assim, Ana, parabéns. Uma visão linda, uma visão ampla, uma visão madura, uma visão de uma pessoa que tem uma grande experiência e que teve um grande mestre, que também teve outros grandes mestres, que eu acho que é a nossa ilustre linhagem dos cirurgiões, dos professores de cirurgia pediátrica da nossa faculdade, né? Que começou com o nosso querido professor Virgílio Carvalho Pinto, sucedido pelo professor João Gilberto Matsudi, pelo nosso querido professor Uenis Tanuri, que deixa nesse momento esse formalmente o cargo, mas que felizmente continua conosco a nos ensinar todos os dias. Uenis, eu só queria dizer duas palavras, não sei se eu devo me alongar. Primeiro, a admiração que eu tenho, a gratidão que eu tenho, sobretudo pela nossa amizade, pela nossa parceria, ao longo desses 12 anos, nós convivemos aqui como professores titulares, sobretudo pela sua lealdade, que eu acho que é uma característica que eu prezo muito. E queria muito agradecer a você pelo todo apoio aí, pela parceria grande, que a Ana, inclusive, citou na aula, que é a parceria, essa nossa cruzada em favor da clínica e tendo muita parcimônia e muito bom senso em relação à solicitação de exames complementares, principalmente exames complementares que podem causar algum mal, que no fundo são todos, a quantidade de sangue que se tira, a exposição, a grande quantidade de raio-x, e nós vamos, eu peço que você, por favor, continue nesse projeto da humanização, que o elito agora também é parte desse projeto da racionalização dos exames complementares. Então, eu agradeço muito, assim, até agora, até agora, agora é outra fase, e muito obrigada, eu acho que todos sabem, não sei se já foi dito, aqui nós temos uma plateia muito grande, eu, como substituí o professor Enes na presidência do Condir, devo dizer que o Condir, o Condir é o Conselho Diretor do Instituto da Criança, indicou por unanimidade a professora Ana Cristina Tanuri para exercer a chefia da divisão de cirurgia pediátrica, que é uma divisão enorme, com toda a assistência a todos esses casos que ela mostrou, e o transplante hepático, eles chamam-se cirurgia pediátrica e transplante hepático, tanto a disciplina como a divisão, e, então, nesse momento, até que haja um concurso e que haja a nomeação de um novo professor, o serviço, a divisão, o serviço de cirurgia pediátrica está sob a responsabilidade da professora Ana Cristina Tanuri, eu acho que hoje nós vimos que está em muito boas mãos, quer dizer, nós já sabemos, eu acho que todos aqui só confirmaram. Muito obrigada, e muito obrigada mesmo, professor Enes, professora Ana Cristina, e desejo muito sucesso nesse período, e já começo lhe agradecendo pela colaboração que você já estabeleceu com o conselho, no sentido de nos ajudar a atravessar essa fase economicamente complicada para todos. Vou convidar para se juntar a nossa... Muito obrigada, de coração. Vou convidar a professora Sandra e o professor Clóvis, bem-vindos. Professora Sandra, quer comentar? Bom dia a todos. Bom, não tem como começar aqui esta conversa entre nós e todos os que estão nos assistindo sem dizer que esse é um momento de muita emoção. Estamos muito emocionados, primeiro, por ver a aula que a Ana Cristina acaba de nos apresentar. Mostra a formação da Ana Cristina, os valores da Ana Cristina, e mostra tudo o que ela aprendeu com o professor Wenez. Então, primeiro, antes de mais nada, a Ana Cristina queria cumprimentar demais a sua apresentação, porque ela trouxe para todos nós a visão daquilo que é a clínica cirúrgica do Instituto da Criança e do Hospital das Clínicas, e nos mostrou o que a disciplina de cirurgia pediátrica traz à nossa instituição. é uma riqueza não só de técnicas, mas principalmente de ver a criança na sua integralidade, que sempre foi a visão do Departamento de Pediatria e do Instituto da Criança, a visão global da criança. Todos os nossos professores que nos antecederam, e um deles está aqui presente, sempre trabalharam para que o pediatra não perdesse a visão do ser integral. E você mostrou isso aqui, uma cirurgia mostrando que tem a visão da integralidade do cuidado à criança. Enfim, queria cumprimentar muito pela sua aula brilhante, mas principalmente por você ter sabido traduzir a experiência e a vivência da clínica cirúrgica do Instituto da Criança. Bom, agora vamos passar ao nosso amigo o Enes Tanuri. O Enes, a sua gestão frente à divisão de clínica cirúrgica e a sua a sua a sua a sua condução da cirurgia, da disciplina de cirurgia pediátrica traduzem muito bem o que é o Enes. Aquele médico muito competente, envolvido com os seus pacientes e com uma visão sempre de futuro, porque nós cuidamos de criança. Nenhum de nós aqui pode cuidar da criança olhando o presente. O nosso compromisso é com o futuro dela. E você sempre teve essa visão. Além disso, a sua sempre disponibilidade, mas enfim, queria dizer, a sua visão de futuro dessas crianças sempre foi o seu ponto alto. E por isso é que nós falamos tanto sobre esta sua forma de ver. Como é que eu posso dar o melhor trabalhando sempre com a qualidade de vida dessa criança e pensando sempre nessa criança no seu futuro e como nós pudemos ver aí o sucesso da sua visão. Então, o Enes, a sua passagem pela... porque todos nós temos só um período de passagem. A nossa instituição fica. E nós temos que só contribuir com a nossa instituição, porque quem permanece é a nossa instituição. Todos nós passamos. Quero lhe dizer que a sua passagem será comemorada sempre. Você realmente trouxe uma nova visão, além de trazer a técnica e sempre estar up to date na tecnologia, mas você trouxe à cirurgia pediátrica uma nova visão. Essa é a sua grande contribuição e eu vejo a Ana Cristina tomando desse ponto de partida para a frente. Muito obrigada, meu caro amigo, por tudo que você trouxe para a nossa instituição, mas mais do que tudo, tanto quanto os demais professores que nos antecederam, esperamos contar com a sua presença e a sua disponibilidade para nos ajudar a conduzir a instituição. Estou vendo aí atrás de você o professor Okai, que é um grande exemplo de pessoa que saiu, mas permaneceu junto conosco sempre, e é essa a nossa expectativa em relação a você. Você simplesmente se aposentou, mas não nos deixou. É assim que nós vemos você. Então, muito obrigada por tudo e temos muito a celebrar pelo caminho que você caminhou, mas temos muito ainda a esperar de você. Um grande abraço e continuamos juntos. Obrigado, professora. Professor Pobles, quer comentar? Bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos. eu também estou extremamente contente e feliz por estar aqui nesse momento. Primeiro, parabenizar a Ana pela excelência da sua aula, acho que uma linha de pesquisa consolidada com várias contribuições internacionais, eu acho que isso é o ápice que a gente quer no grupo e você mostrou isso, e uma questão que eu acho muito interessante que é quando a gente estuda na realidade aspectos que vão melhorar a qualidade de vida ou a vida do paciente, acho que isso foi bem claro de como a gente tinha doenças que muitas vezes nós não conseguíamos operar ou com mais dificuldades porque tem vários agravos, mas que aos poucos eles estão sobrevivendo e a gente se preocupa com o impacto da vida desse paciente, que ele se transforme em adolescente, em adulto, que a gente consiga fazer a transição para o adulto e que ele tenha uma vida a melhor possível. Isso, nitidamente, se deve à consolidação desse trabalho do que sou Ennis Tanuri e eu sempre lembro que na realidade ele está há 56 anos aqui na faculdade de medicina, quando ele entrou na faculdade de medicina porque eu lembro esse número porque foi o ano que eu nasci, foi em 1965. Então, é um dos raros professores que se dedicaram desde que entrou na faculdade a construir essa carreira sólida que ultrapassa não só a assistência do ensino, a pesquisa, a inovação, a internacionalização, mas também ao se preocupar com o paciente e eu tenho um grande carinho e respeito, admiração e gratidão ao Pessoa Ennis que foi professor de vários nós como meu professor e uma coisa que eu sempre reforço são as visitas que ele passava, muitas vezes ele está, mesmo fim de semana ele está aqui, férias ele praticamente não ficava, acho que a única vez que ele não vinha ao hospital era o Natal ano novo, era o que ele se permitia, então acho que você deixou um legado aí para a cirurgia pediátrica com vários profissionais aqui no Brasil e no mundo e eu desejo muita saúde, sorte e novas realizações nessa nova etapa, né, eu acho que que você tenha muito sucesso, porque você realmente deixou um legado para a gente e boa sorte aí na sua nova trajetória, muito obrigado. Obrigado, professor Guedes. Antes de passar a palavra para o professor Uenes, a gente tem um vídeo, né, professora Ana? Isso. Ele montou, o professor gravou e eu editei um vídeo com alguns breves depoimentos, então, lá vai, professor. Deixa eu falar um pouquinho do Vicente, né, que o Vicente pediu. Não, o Vicente, o professor Vicente esteve aqui no começo e ele precisou se ausentar porque ele está hoje numa divulgação da questão do câncer hematológico, né, que é o câncer da criança. Então, eu estou aqui, o Enes e Ana, transmitindo os parabéns, as congratulações do nosso querido professor Vicente, que infelizmente precisou sair dessas coisas. E não dependia dele marcar esse compromisso. Era só isso. Desculpe. Obrigado, professora. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Eu agradeço ao professor pelos anos de ensinamento, de aprendizado, pela beleza de ser um mestre no exame físico da pediatria cirúrgica e pelo carinho desses anos todos em que a gente trabalhou junto. Eu estou muito honrada em trabalhar com o senhor todos esses anos. Foi um privilégio muito grande, uma segurança enorme. sem dúvidas e desejo ao senhor tudo de bom a partir dessa nova empreitada. esperia de agradecer toda a educação durante esses anos todos. O doutor Wemes, muito obrigada por tudo. Professor, bom dia. A gente está muito feliz por conhecer o senhor, por estar aqui no nosso serviço. A gente deu a oportunidade de entrar em tantas cirurgias com a sua ajuda. E parabéns pelo seu aniversário que passou recentemente. E também pela contratadoria, que a gente sabe que é uma grande etapa que foi cumprida. é a grande coroação de um trabalho muito bem feito durante todos esses anos aqui no ICR. Então, parabéns, a gente ficou muito feliz e a gente espera continuar com o senhor aqui junto com a gente por mais muitos anos. Até mais! A cirurgia está na sua vida e na sua família. A gente agradeceu de tudo pelo tempo, pelos anos que passamos juntos. Agradecemos e feliz aniversário também, que estamos comemorando o seu aniversário. 35 anos. Obrigada, doutor Wemes. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de ter tido o professor como nosso chefe ao longo desses anos. Então, em nome de todas nós aqui do LIM30, nosso muito obrigada. Eu quero fazer uma... dizer umas poucas palavras ao meu querido amigo, professor Ernest Tanuri, pela sua trajetória brilhante aqui no Instituto da Criança, dentro da Ciência do Antio. Quero parabenizá-lo pelo seu aniversário que foi agora em fevereiro, no dia 17. e espero que essa aposentadoria é apenas um simbólico. E você vai continuar com a gente, com seus ensinamentos, acompanhando os alunos, os alunos acompanhando tudo, todas as suas orientações. E eu agradeço imensamente todo esse tempo de amizade e que a gente continue sempre juntos. Com muito orgulho que eu participo dessa homenagem com a professora Ernest Tanuri. E o mais importante é que consta no meu currículo que ele é meu amigo. E isso eu prezo muito, eu prezo tudo o que eu aprendo. A equipe do Centro de Estatamento Intensivo na Napa 2 tem muito orgulho de que o professor Uemes com a gente nesse período todo com muitos aprendizados, muitos ensinamentos para toda a equipe médica multidisciplinar e muito ainda mais para os nossos pacientes aqui. Eu, como enfermeira da UTI ao Natal, eu fico satisfeita de ter o professor Nenhum como chefe da Universidade da Quirigia Infantil e que assim compreende a nossa parte como enfermeira e respeita muito. Isso para mim é muito gratificante. Olá, eu sou a Larissa pela Borme de Jesus, sou pós-graduada em educação clínica, sou transplantada de fígado há 13 anos, fiz o transferente dia 25 de janeiro de 2009, mas graças a Deus estou muito bem. Só quero agradecer primeiramente a Deus e ao Dr. Nenhum e toda a sua equipe maravilhosa por todo o carinho, toda a dedicação. Sou eternamente grata por todos que cuidaram de mim. Muito obrigada, um beijo. Obrigada por deixar a gente participar da sua história. A gente agradece muito. E as crianças também. Professor, nós desejamos para o senhor Pé de Areia, a certidinha, a guarda de corpo, sem perdidinha, Pé de Areia, a guarda de corpo, a beira do mar. Muito bem. Essa foi a homenagem do ICR para você, professor. Queria passar a palavra, antes de passar para o professor Wenez, para o professor Okai. Bom dia, professor Okai. Como vocês já disseram tudo, eu tenho que cumprimentar meu amigo, o Moisés Tanuri, cumprimentar através dele a sua filha, a Cristina, e parabenizar o Departamento de Pediatria do Instituto da Criança, pelo trabalho importante, sempre colaborativo em prol da instituição. Wenez, parabéns. Obrigado. Beija por nosso curso. Obrigado. Obrigado. Tchau, Wenez. Obrigado, professor Okai. Até lá. A palavra é sua, professor. Claro que no fim da reunião eu vou falar meia dúzia de palavras só, muito rápido. Estou tão emocionado que eu mal e mal consigo falar, se não ficar capaz de cair numa crise de choro. Agradecer todo esse convívio que nós tivemos nesses anos e eu quero continuar. Quero que Deus me dê saúde para continuar aqui operando. Acaba de entrar aqui na sala comigo o professor Werther, meu querido amigo. professor Werther. Muito obrigado a todos. Mas eu acho que esse tema que foi escolhido, um tema muito importante, que é a qualidade de vida, é exatamente a interface importante que tem o cirurgião com o pediatra. O cirurgião pediatra, ele entende a importância do bom atendimento para a qualidade de vida na criança. Talvez um cirurgião geral que faça os procedimentos de forma semelhante ao que o cirurgião pediatra faz, ele não vai ter esse sentimento especial. E isso se concretiza muito nessa situação atual que a medicina do adolescente, a medicina da transição da criança para a sua vida adulta, que é uma situação de extrema dificuldade para nós. Nós não conseguimos transferir as nossas crianças daqui do Instituto da Criança para os adultos. É impossível. Por quê? No ambulatório de adultos, as crianças não têm o mesmo carinho, agora, adultos, adolescentes, não têm o mesmo carinho que eles têm aqui. Então, isso, essa interface importante que nós, cirurgiões, pediatras, temos com o pediatra clínico, se concretiza exatamente nesses estudos de qualidade de vida que tem tanta importância nos dias de hoje e que eu sempre valorizei muito. Eu acho que isso é, obviamente, de fundamental importância. Pensar que tudo aquilo que você vai fazer para a criança, tudo aquilo que você vai indicar de procedimento tem implicação por mais de 90 anos. Eu costumo falar nós temos que pensar naquilo que nós vamos fazer em termos de 90 anos para frente, que é o tempo que a criança vai viver. Isso é de fundamental importância. De maneira que, muito emocionado, eu agradeço a tudo, a todos, e cumprimento a Cris por essa aula brilhante. Eu nem conhecia o teor dessa aula que ela deu. Ela organizou de uma forma muito bem e terminou com a apresentação dessa minha, nossa criança que tinha 500 gramas. que a gente tratou dela com uma atresia de esôfobo, mais uma série de problemas graves e, atualmente, o pai mandou outro dia esse vídeo, ela aprendendo a dirigir agora com 18 anos de vida. Muito obrigado a todos, meu beijo e meu abraço caloroso a todos. Muito bem, professor. Excelente poder ouvir suas palavras no final dessa reunião. Hoje, a reunião é para o senhor. Muito obrigado. Alguém quer completar mais alguma coisa? A professora Ana Cristina quer falar alguma coisa? É, o professor. Professor Werther. Professor Werther, está aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Bom dia. Acompanhando pacientes do professor Werther, do professor Ana Cristina também, mais recentemente, fizeram a cirurgia, mas esse termo fizeram a cirurgia muito agressivo, porque eles não fazem a cirurgia. Eles acompanham a criança no pré-operatório, realizam a cirurgia, acompanham a criança no pós-operatório. De tal maneira que vários pacientes são inúmeros. Não posso nem mensurar o número de pacientes que têm uma gratidão imensa ao professor Wendt. Mas um paciente em especial, talvez o Wendt se recorde, me marcou muito. Era um paciente de Jude, aí, e que fez uma cirurgia no curto, e que foi com nutrição parenteral domiciliar. Ele teve um volvo intestinal, foi, não sei se contando a história, o Marcos, não é, Marquinhos? Isso. Isso. E foi para casa com o São Parenteral. Veja, estou falando algo em torno de 30 anos atrás. Uma coisa que não era feita no nosso meio. E a gratidão que essa família tem ao Wendt foi imensa. E eu poderia citar vários casos aqui, já que ele citou a criança de 500 gramas. então, o Wendt tem todo esse retorno, toda essa homenagem, e que é muito justa. É uma pessoa que está em prontidão 24 horas por dia, pelo menos a prática que eu tenho junto com o Wendt. Duas horas da manhã, três horas, e eu nem sei como a família suporta essa solicitação tão grande que os colegas tem para o Wendt. Um outro depoimento que eu não coloquei aqui ainda no SR é que no hospital privado, eu não gosto de misturar as coisas, mas no hospital privado que eu trabalho e que nós temos uma equipe de pediatria, eu posso colocar, e eu já falei com o Wendt, as pessoas amam o Wendt, amam, mas de ter amor profundo mesmo ao Wendt. A Ana talvez saiba disso, os colegas têm um apreço pelo Wendt, um respeito pessoal, não é só técnico, não, é um respeito pessoal ao Wendt, que para mim é emocionante, porque eles acabam falando mais para mim do que para o Wendt, e é uma coisa muito bonita de se ver num profissional médico como é o Wendt. obrigado, Wendt. obrigado, Wendt. Obrigado por suas palavras de coração. Alguém quer comentar? Eu posso dizer mais? Claro, professora. eu estou falando demais, mas eu acho que não posso deixar de dizer. Exatamente no ano 2001, eu era da CAA, a Comissão de Atividades Acadêmicas da USP, eu nem era nesse momento docente da Faculdade de Medicina, eu era docente do ICB, e nessa condição eu era presidente da CAA, mas enfim, eu era membro da CAA e eu fui a relatora de um pedido da Faculdade de Medicina para que a cirurgia, a disciplina de cirurgia pediátrica, na época não chamava ainda transplante, fosse transferida do departamento de cirurgia para o departamento de pediatria. E eu li todo o processo e me convenci que certamente era mais adequado, principalmente visando a criança que seria mais bem atendida no hospital pediátrico, teria mais condições na UTI pediátrica, nós todos estamos aqui, hoje todos os atores presentes. E hoje eu vejo que 20 anos depois, 20 anos depois essa decisão foi muito acertada. E eu teria, hoje tenho vontade de dizer, de encontrar os meus colegas que estavam na hora, também foi uma decisão por unanimidade. E eu acho que hoje ficou muito claro que o lugar da disciplina de cirurgia pediátrica é no departamento de pediatria. Eu, assim, eu só queria fazer esse depoimento na realidade porque às vezes a gente tem esses testemunhos, essas demonstrações, digamos, eu acho que a aula da Ana que no fundo é o pensamento do Enes e certamente dos outros professores como os colegas aqui colocaram muito bem, quer dizer, mostra muito bem que a criança não faz o paciente estar no centro de vida. E esse nosso paciente é um paciente que a gente tem que olhar o presente e sobretudo o futuro, a qualidade de vida, a recuperação, a possibilidade, aliás, a capacidade de desenvolver o seu máximo potencial humano. Então, isso realmente não é uma característica de cirurgiões ou de médicos de adultos, é de médicos pediatras. Então, colocando a criança no centro das atenções, no centro dos cuidados, a disciplina está muito bem colocada agora há 20 anos dessa convivência tão harmônica, tão agradável e tão produtiva. Acho que vocês sabem que o professor o Enes e o professor Wester dividem, quer dizer, agora a professora Ana Cristina Tanuri, dividem uma enfermaria de UTI neonatal, mais da metade ou às vezes quase todos os pacientes são cirúrgicos. Esse era o meu depoimento. Muito obrigada. Obrigado, professora. A Karina Medeiros quer falar? Oi, Karina, bom dia. Deixa eu só abrir o microfone. Isso. Oi, bom dia, bom dia. Professor Enes, não poderia deixar de dizer algumas palavras. Eu tenho a oportunidade há cinco anos e meio de conhecê-lo e trabalhar, né, e compartilhamos aí muitos pacientes graves e o cuidar do paciente grave nos dá a oportunidade de crescermos como ser humano também, né. O sofrimento humano nos toca a alma e a gente consegue ter essa melhora como ser humano e até espiritualmente. Mas o tocar a alma no cuidado ao paciente envolve você ter pessoas que compartilhem também dessas mesmas características, né, de vida, as convicções de trabalho, as crenças, né. Então, você tem que trabalhar com pessoas que têm um caráter, uma personalidade, as crenças de humanidade parecidas. e eu encontrei muitas semelhanças com esse grupo de cirurgia com o qual eu trabalho aqui na HC hoje. Então, eu só queria falar que pra mim é uma grande honra, né, poder trabalhar com o senhor, poder trabalhar com a Cristina, com todo o grupo. São pessoas extremamente humanas, né, que me tornam uma profissional cada vez melhor. A cada dia eu aprendo coisas novas e não só como médica, mas como ser humano também. Então, a gente tem que lembrar disso, né. Nós estamos aqui como os médicos colocados por Deus nessa missão, mas é de ser humano pra ser humano, um cuidando do outro. E pra mim é uma grande honra poder atuar nessa profissão ao lado de vocês. São pessoas que eu tenho um reconhecimento muito grande, uma admiração muito grande. Eu parabenizo o senhor pela sua pessoa, quem o senhor é, e pela educação que deu à sua filha também, que compartilha com esse mesmo sentimento de humanidade. E eu quero falar que eu estou muito feliz em trabalhar com vocês, eu me encontrei aqui, e é muito bom poder trabalhar com pessoas que você tenha essa admiração e que você se sinta feliz pelo trabalho que você faz. É o trabalho que toca a alma. É quando a gente vem feliz por estar vindo trabalhar. Mesmo com o cansaço, mesmo com o estresse, a gente sabe que está fazendo uma coisa boa por um outro ser humano. e o que eu sinto aqui é o nosso trabalho em conjunto. Nós, como médicos e seres humanos, ajudando tanta gente aqui que precisa. É um trabalho muito bonito. Eu quero poder ajudá-los ainda mais, cada vez mais, e parabenizar o senhor, professor, por esse grande homem que o senhor é. Eu já falei isso pessoalmente para o senhor esses dias, mas o senhor é um grande homem que eu admiro muito. Muito obrigada pelo seu trabalho e pela dedicação às pacientes, principalmente. É isso. Obrigado, Karina. Gente, acho que avançamos o horário. Acho que não vão faltar pessoas querendo entrar para homenagear o professor Uenis, mas a gente não vai conseguir por todo mundo, mas a gente vai esbarrar muito com o professor Uenis ainda por aí para poder homenageá-lo pessoalmente. Professora Ana Cristina, mais algum comentário? Professor Uenis, mais algum comentário? Eu só queria, então, finalizar aqui, acho que vocês sabem que o professor Uenis é um cirurgião destemido, ele é muito corajoso, só tem uma coisa que ele realmente tem medo nessa vida, é que é da minha mãe, a doutora Hélia, acho que todo mundo sabe que ela é bem brava. Minha mãe sempre fala, ela é uma pessoa meio ciumenta, mas a coisa que ela mais tem ciúme na vida dela é do ICR, porque ela fala que meu pai, na verdade, queria ter, era uma cama um puxadinho para morar dentro do ICR de tanto que ele ama essa instituição, né? E por todas as manifestações de carinho que a gente viu aqui, em especial a professora Magda, a professora Sandra, a professora Clóvis, a professora Véter, a Karina, a gente vê que, na verdade, acho que o amor que ele tem pelo ICR é recíproco, então, acho que o ciúme da minha mãe, no fundo, ele acaba sendo meio fundado. Agradeço demais a todos, especial ao Alberto pela oportunidade de poder fazer essa homenagem tão bonita ao meu pai aqui, e especial a ele também, por tudo que ele me ensinou nessa vida toda. Eu que agradeço, confiança, gente. Então, obrigado, e a gente volta daqui 15 dias com mais uma reunião. Um abraço para vocês, até mais. Tchau. Tá bom, obrigado, Alberto. Até mais, obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor.